Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma análise de Iceborne, a expansão de Monster Hunter Road. Afinal, vale o preço que a Capcom cobra? Essa expansão vale a pena Leps na tua opinião? Esse é o assunto do vídeo de hoje, espero que vocês gostem, sem mais delongas, vamos então aos detalhes. Bem galera, esse jogo tem muita coisa pra falar, tá? Eu já joguei aí por muitas horas, vocês viram, fiz uma série completa do modo história no canal, agora a gente tá começando a trazer o conteúdo do endgame e vamos por partes. Então eu separei alguns pontos pra gente poder discutir sobre o jogo, eu gostaria de começar pelo aspecto da história, não vou entrar em detalhes, não vou dar spoiler, vou mais falar da abordagem que a Capcom tratou, tá? A Capcom antes de lançar a expansão, havia dito que eles tinham caprichado bastante, trabalhado pesado nas cutscenes e na história em si, um dos motivos inclusive que eles falaram que não ia permitir os jogadores jogarem antes de ver a cutscene, Ou seja, pra você jogar com teu amigo, é necessário que você tenha visto a cutscene do monstro e o teu amigo também, porque eles não deram a opção de você pular essa cutscene justamente por todo esse trabalho pesado que eles tiveram na história. É verdade galera, a Capcom cumpriu com o que foi dito, eles trabalham pesado, tem bastante cutscenes, tem bastante cenas de história, tem bastante ambientação pro que está acontecendo lá na nova região, né, que é a fronteira glacial. E algo muito positivo que a gente discutiu aqui no canal e se concretizou foi que eles valorizaram bastante os personagens secundários, os NPCs, né, então, a assistente teve um background maior, a rastreadora, pesquisadora de campo, o comandante, o almirante, entre outros personagens que apareceram ali na vila, né, no acampamento de Celiana. Os diálogos com esses NPCs e as informações que trouxeram na história contribuem pra sua imersão sobre tudo o que está acontecendo, sobre o motivo dessa expedição pra essa nova região, sobre o estabelecimento da base em Celiana, sobre a nova região que é a fronteira glacial. Então, isso ficou muito bacana, posso dizer que a história termina de uma maneira muito legal, pra quem acompanhou a série, viu que foi, pra mim, bem emocionante, eu gostei bastante mesmo de fazer essa jornada aí junto com vocês, tá? Então, primeiro ponto, a história tá bem legal mesmo. Segundo ponto, vamos às estrelas do jogo, que são os monstros, né? E aí, Leps, o que tu achou dos monstros? Achou que agregaram valor? Achou que a Capcom lançou monstros suficientes? Bom, vamos lá, eu gostei bastante também dos monstros, tá? Eu acho que a Capcom conseguiu dar uma maior variedade do que tinha no jogo base, ela conseguiu reviver vários elementos e status que estavam em desuso, né? Com, trazendo monstros que utilizam disso. Então, por exemplo, ataques de água, que estavam bem limitados, trouxe aí monstros que utilizam de ataques de água e que não só utilizam, como te causam problemas. Se você não se preparar bem, se você não entender o moveset do monstro, você vai ter a sua estamina detonada ali por conta do debuff do ataque de água, tá? A mesma coisa para ataques de veneno, ataques de sono, ataques de explosão, de raio, de gelo e etc. Então, eles conseguiram dar uma valorizada maior nisso, o que revive aí skills, né? De resistência a esses elementos e status, bem como exige também do jogador um maior cuidado, né? Trazendo itens para se curar disso aí, porque agora estão mais presentes do que no jogo base, tá? Muitas vezes lá no jogo base, você tomava o envenenamento e ficava por isso mesmo, né? Às vezes o monstro não te causava muito perigo, você ficava lutando até envenenado ali, se fosse o caso, e voltando só as poções. Mas agora não, a gente tem envenenamento nível 2, nível 3, o seu sangue, ó, vai sendo diminuída de uma forma bem rápida, se você não se cuidar, morre rapidinho. E isso ficou muito bacana, eu gostei dessas adições que eles trouxeram, tá? Então, isso foi em decorrência dos novos monstros, foi em decorrência das novas subespécies, que trouxeram bastante variação, fazendo com que os jogadores se preparem melhor, Utilizem builds mais diversificadas, dependendo, você vai ter que se proteger, você vai ter que sacrificar um pouquinho de dano, Para garantir um pouquinho mais de sobrevida, né? Se preparar contra alguns problemas que o monstro pode causar, tá? E eu achei que isso aí agregou bastante, tá? Então, os monstros também acabam te fazendo utilizar mais a questão dos ataques elementais também, foi algo que a Capcom já tinha comentado que faria, né? No jogo base, o pessoal focava muito em dano bruto, dano crítico e esquecia os elementos, agora não. A ideia é você explorar a fraqueza desses monstros, né? Em esse Borne, tivemos aí monstros antigos retornando, como Nargacuga ou Bariote, tivemos novas subespécies, como o Acid Glavenus, o Coral Pukai, por exemplo, Palomu Beladona, Tivemos aí também monstros completamente novos, como a Velcana, que já foi apresentada, né? Tem Elder Dragon novo aí também, que foi a Namielly, e tivemos aí variantes também, como a Legiana, por exemplo, tá? No geral, todos os monstros deram uma sensação de novidade mesmo, tá? Inclusive as subespécies, como por exemplo aí o Acid Glavenus, tem uma movimentação completamente diferente do Glavenus normal. Ele que se baseia em uma Long Sword, sua cauda, enquanto que o Glavenus normal se baseia em uma Great Sword. O Bariote, que é um monstro que retornou em grandioso estilo, tá? Realmente o monstro ficou muito bonito, dá uma batalha bonita de se ver, pra mim é uma das batalhas mais lindas de Iceborne enfrentar o Bariote. Nargacuga ficou show de bola também, pra Kidius retornando também, muito, muito bom. Então a Capcom acertou em cheio nos monstros também, e já temos cronograma, inclusive, para novos monstros, tá? Agora já acabou de chegar o Hajang, chegou agora em outubro. Já temos monstros planejado pra novembro de 2019. Já tem evento planejado aí também para início de 2020, né? Aniversário do segundo ano de Monster Hunter Road, provavelmente venha monstro novo também. Ainda não temos nenhum cerco, né? Por exemplo, como a Curva Tarot que teve no jogo base. Acredito que a Capcom deva trazer também no futuro, como é costume da franquia. Então, tudo que foi mostrado até agora já é bastante conteúdo. E a Capcom já tem mostrado bastante planejamento também para os eventos e aí o endgame, tá? Outra coisa muito legal que a Capcom conseguiu trazer também um senso de novidade, quando você enfrenta muitos dos monstros já existentes, tá? Vou dar um exemplo aqui, alguns Elder Dragons que retornam, né? O Teostra, Kirin, Cuxara da Hora, Lunastra, etc. Vão ter ataques novos aí pra te causar problemas, tá? Então se você tá enfrentando ali, por exemplo, o Teostra, ele vai jogar um fogo no chão que ele não jogava. Lembra até a Curva Tarot. E aí é um golpe novo, ele tem uma dinâmica nova, vai te causar um problema que não te causava antes. Isso traz uma sensação de novidade, diz que você já enfrentou aquele monstro inúmeras vezes. Além de outros detalhes que mudam nas estratégias de batalha que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no vídeo, tá? Então pra fechar esse segundo ponto, a Capcom acertou sim na quantidade e na variedade de monstros e também adicionando novos movimentos para muitos monstros aí no Master Rank, beleza? Vamos lá pro terceiro ponto. Terceiro ponto que eu quero comentar é sobre os novos movimentos das armas e também sobre a nova mecânica da Clutch Cloud. Ao meu ver, a Capcom acertou nesse ponto também, né? Se você pegar aí Hunting Horn, Gun Lance, são armas que estavam meio que em desuso e graças a essas novidades, os novos movimentos, deu uma revivida nessas armas, né? Então o Hunting Horn agora tem movimentos aí que aumentam aí a questão do DPS dele, a Gun Lance também com os novos movimentos, agora os Morteiros nível 6 também aumentaram bastante o dano da arma, a Martilharia que agora também se expandiu, chega até o nível 5, aumentou bastante o dano. Então, e a Charge Blade, por exemplo, valorizou a questão do machado, a mesma coisa pro Switch Axie, valorizou o modo machado do Switch Axie, né? Valorizou bastante a explosão, Martelo valorizou bastante a questão de você dar ali o dano de stun, né? Derrubar um monstro. Então, cara, muito bom, tô gostando de tudo até o momento, tá? As mecânicas da Clutch Cloud, que por um momento eu pensei que poderia desbalancear o jogo, né? Que poderia ficar meio estranho, a Capcom acertou também, porque tem um momento certo de você conseguir usar no monstro, quando o monstro tá bravo ele te derruba e tá possibilitando uma série de estratégias novas. Já que você pode se pendurar no monstro, você abre um ponto de vulnerabilidade nele, onde antes, por exemplo, tinha uma partidura, agora você consegue abrir uma vulnerabilidade, tirar mais dano. E isso você pode fazer em várias partes do corpo do monstro e abre uma série de estratégias novas, tá? Quarto ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre os mapas, né? Antes do lançamento da expansão, a gente questionava bastante se a Capcom iria lançar novos mapas, se ela iria expandir os mapas já existentes, como é que ela iria abordar isso. Basicamente, o que a gente tem é mais ou menos o que a gente imaginava, vai ter ali a região da fronteira glacial. E no endgame, tem uma região chamada Terras Guias, que dentro dele tem uma porção de cada mapa. Então, nas Terras Guias você tem uma porção do Vale Putrefato, da Floresta Ancestral, do Planalto dos Coralinos, do Hermosel Vagulha e também da Fenda do Ancião, tá? Acredito que no futuro vai chegar uma região de gelo também nas Terras Guias. Esses dois são os principais, a região ali da fronteira glacial e as Terras Guias. Temos ali também dois mapas bem pequenos para duas batalhas específicas que acontecem. Nem sei se podem ser contados como mapa, é mais ou menos aquele esquema que acontece com a Xenogiva no jogo base, tá? Basicamente é isso, mas de mapas, mapas mesmo, são as Terras Guias e a fronteira glacial que tivemos de novidade, tá? E isso, consequentemente, permitiu um tipo novo de exploração. Então, a gente tem as quests designadas, temos as quests opcionais, né? Para conseguir ali mantos, melhorar a cozinha. Temos as investigações para ganhar os prêmios, né? Prêmios específicos de ouro, os roxos dos aguerridos para pegar itens específicos. Temos os eventos que vão chegando de forma semanal, a Capcom vai trazendo novos monstros, vai trazendo novas recompensas por meio dos eventos. E temos os serviços especiais, como foi o caso do Berremote, que foi um crossover que aconteceu, o Lixo Ancião com The Witch. O Rajang, que chegou agora também, é um serviço especial. E temos agora as Terras Guias, que é uma exploração dessa nova região, tem materiais exclusivos das Terras Guias, tem monstros exclusivos dessa região. E eu achei que foi bacana, porque trouxe mais uma variedade para tipos de missão que você faz, né? Lá nas Terras Guias, você pode matar vários monstros de forma seguida, sem ter que voltar para a base. Os materiais que você vai pegar lá são diferentes dos materiais que você vai pegar em uma investigação, em um evento, em uma missão opcional, tá? Então a mecânica é diferente. E dependendo da região que você está fazendo lá, você vai subindo o nível de pesquisa daquela região. Conforme você aumenta o nível daquela região, pode aparecer monstros novos, monstros mais fortes, monstros secretos do endgame e por aí vai, tá? Então essa foi a abordagem da Cap em relação aos mapas. Quinto ponto que eu quero comentar de forma muito breve é a questão da trilha sonora desse jogo, tá? Excelente também. Gostei muito dos temas de batalha, gostei bastante das músicas de Celiana, tanto a que toca de dia quanto a que toca de noite. Praticamente é um convite para você ficar jogando, né? Às vezes eu paro ali na vila de Celiana e fico lá, ó, ouvindo aquela música um tempão, dá vontade de compartilhar com alguém, tá? Então gostei muito da trilha sonora, a Capcom acertou em cheio. E bem, vamos então ao veredito, tá galera? Vocês poderão ver aí, né? No geral, a Capcom acertou muito. Para fechar aí então com chave de ouro, ó. Questão da história. Fechou muito bem, né? Como eu disse, valorizou, trouxe mais lore, valorizou os personagens secundários, trouxe bastante ambientação para todos os acontecimentos e essa exploração do novo mapa. Novos monstros acertou na variedade de armas, variedade de elementos, variedade de status, fazendo com que o jogador se prepare melhor, faça mais builds e valorizou elementos que estavam aí largados, assim como também armas elementais que você vai ter que utilizar, já que no jogo básico o pessoal estava focando muito em dano bruto e crítico. Terceiro ponto, mapas. Ficou legal a fronteira glacial, mapa gigantesco, como eles comentaram. Terras guias, muito bacana. E por fim, o que eu posso dizer é que tem muito conteúdo, tem muito conteúdo. Se você for só jogar para zerar, você vai jogar facilmente aí 50 horas brincando, né? E é claro, se você for explorar o endgame, cara, você vai jogar facilmente aí 100 horas no mínimo, no mínimo do mínimo. Esse jogo aí tem conteúdo fácil para você jogar pelo menos umas 600 horas brincando, tá? Estou falando por baixo. Mil horas se você for jogar para valer, querendo explorar todas as armas, armaduras, possibilidades, builds e contando com os eventos que a Capcom vai trazer. Cara, tem conteúdo aí para explorar, tem muita coisa para se fazer, tá? Muita estratégia nova, muita coisa nova para testar. Particularmente eu que gosto de testar muita coisa, estou bem satisfeito com o que vi até o momento e acho que vale o preço que a Capcom está pedindo pelo conteúdo que está sendo ofertado, tá, galera? Basicamente, essa é a minha opinião sobre a expansão Iceborne, tá, galera? Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Com alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Se você quiser continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter, The Legend of Zelda, The Last of Us, opiniões, né, sobre a indústria do mundo dos games e outros jogos que eu gosto, se inscrevam aí no canal, assinem o sininho das notificações para poder receber a notificação dos novos vídeos. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês aí em algumas caçadas, a gente topa por aí, né, jogando Monster Hunter. E eu vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e likes, um forte abraço, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.